Ô, José, já faz hora que a gente tá aqui e você não encontrou trilha nenhuma, você tá me enganando, né? Não tô não, mano, confia. Você sabe mesmo, você sabe mesmo, né? Você, você agora é o meu novo aluno. Aluno? Qual a sua experiência de trabalho? Você já trabalhou com quem? Eu já trabalhei com ajudante de mago, carreguei muito livro. Eu, com comida, já casei muita comida. Eu sou bom caçador, sou bom caçador, isso eu entendo, isso eu entendo. Ah, ok. Eu já ia perguntar se você já fez algo útil. Já, já, já. Você tá encontrando essa trilha mesmo, né? Foto, rádio tá pra cá. Mano, não é aquela que a gota de sangue ali não? Eu não tenho certeza. Aonde? Aquela gota de sangue não quer significar algum racho não? Eu não tenho certeza não, não entendo bem. Pode ser de algum animal. Pode ser de algum animal. Eu vou te ensinar aqui, ó. Ó, tá. Tá fresco, ó. Você põe o dedo. Eu não boto o dedo de sangue não. Pega uma doença? Eu não, boto o dedo aí. Eu boto o voo. Parabéns, botou o dedo agora, agora é seu. Não bota o voo não, eu não boto o voo não, é teu. Não joga, eu não quero. Ó, passo dois. Bota o dedo na boca. Mano, não vou fazer isso nunca. Ó. Tá fresco. Tá fresco, e aí? Aqui tem nem uma hora aqui. Vamos seguir. Tem nem uma hora. Uma hora é muito tempo, não. Ó, tem outra pra cá, ó. Tem outra, tem outra. Isso aqui é o quê? Sangue de quê? Eu acho que é o mesmo, né? Deve ser o mesmo, deve ser o mesmo. Isso aqui são pegadas? Esses buracos aqui são pegadas? Não, aí não. Mas isso aqui, ó. Rapaz, tá perigoso isso aqui, velho. Cara, tá meio escuro aqui. Aqui é uma floresta. Aqui é uma floresta densa. Tu vai entrar? Eu não sei se vai caber em você, porque eu sou um pouco baixinho. Mas talvez pros lados caiba, porque, né? Tô ligado. Deixa eu me dar uma... Legal, meu. Legal, legal. Me deu ousada ainda. Não, tranquilo. Eu vou até esconder aqui. Pra os caras não ver, né? Você tem alguma coisa aí pra... Alguma arma aí? Tenho, tenho, tenho. Eu já sou treinado aqui, já. Meu... Orlando, eu vi citando bastante coisa. Ih, eu fiz errado. Orlando, né? Orlando. Grande mago Orlando. Não gosto de mago, mano. Não gosto de mago? Teve algum problema com o mago? Tive. Imagino, mano. Por isso essa entrada aí, né? Deve ter sido bola de fogo. Vamos, vamos, vamos entrar, vamos entrar. É o quê? Faz silêncio, vamos devagar. Fala no baixo, fala no baixo. Fala baixo aí, meu irmão. Ó, sumiu as pegadinhas aí? Deve estar por aqui, ó. Não tem pássaro, ó. Não estamos ouvindo o canto de pássaro. Ou seja, fugiram. Fugiram, os pássaros fugiram. A gente não está caçando pássaro também, né? Não está, mas se os pássaros fugiram, é porque tem alguma coisa aqui. Entendi, tu não entende de pássaro. Ó, estou vendo alguma coisa ali, ó. Tem um fogueira, tem um fogueira, tem um fogueira ali, tem um fogueira ali. Eu acho acampamento. Ó, ó, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Calma, eu tenho um arco também. Ó, ó. Calma, calma. Eu vou acertar, eu vou acertar. Tem um orca ali, tem um orca ali. Orca ali? Tem vários orca ali. Tu vai atacar assim, né? Eles foram, eles foram eles que eu vi. Não, foi esse. Tu deve estar mentindo para mim. Não estou. Tu quer atacar. Ó, ó. Ó, vou atirar. Errei. Mano do céu, tu errou um negócio desse. Mano do céu, parabéns, mano. Parabéns, mano. Parabéns. Aí, não foi um. Cuidado. Tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro correndo, tem outro correndo. Correndo aonde? Tá, correu para dentro da floresta. Cadê, cadê, cadê? Me segue. Mano, eu segui você. É a mesma coisa que não segui. Demora dois anos para seguir você. Tô, tô aqui, tô aqui. Cadê? Eu tô procurando. Eu tenho pernas curtas. Tá, eu tô procurando, tô procurando. Correu para lá. Ô, espera. Eu corro um pouquinho. Eu tenho pernas curtas. Eu não tô vendo. Eu não vi nenhum orca correndo. Me bota nas costas aí. Vou apontar. Não dá. Ó, eu não tô vendo nenhum orca. Eu tô vendo agora, tô vendo agora. Correu, correu, correu. Correu. Não vai dar para alcançar, não? Eu acho que eu vou conseguir acertar. Vai nunca um negócio desse. Vou, você não viu que eu acertei? Ó lá, ó lá, ó. Nossa senhora. Ô, eu acho que é uma armadilha. Cuidado, cuidado. Ele deve estar indo para alguma armadilha. Ó. Eu tô vendo estruturas ali, ó. Tá escurecendo. Não deve ser legal entrar nessas montanhas. A gente pode ser emboscado. Verdade. Então, seria uma boa ideia a gente acampar aqui, esperar amanhecer. A gente pode aproveitar a fogueira, né? É porque essas criaturas aí não gostam muito da luz do dia. Então, vamos acampar por aqui. José, aqui é a fogueira deles. Eles estavam acampando aqui, né? Vai que a gente encontra alguma coisa deles. Vamos dar uma olhada. Ô, encontrei dinheiro. Dinheiro, dinheiro é bom. Dinheiro? Onde é que eles arrumaram dinheiro? Não sei. Deve ter dinheiro de algum... Tem coisa aqui. O que é aquilo? Uma espada... Nossa. É uma espada. Mas é uma espada melhor que o meu machado. É uma espada colorida. Mano. Seu machado também é muito bom, né? Eu nunca vi algo parecido com isso. Será que é do metal aquilis que a Belinda falou? Então, ó. Ela tinha dito pra devolver, né? Mano, me dá a espada aí. Fiz que tu não viu nada. Devolva aí, mano. Isso é uma dita. Eu vou devolver. Eu sou mais honesto daqui. Se você... Eu sou mais honesto aqui. Eu sou mais honesto aqui. Só que eu sou pequeno? Não. Tô dizendo que mais daqui eu sou mais honesto. Eu tenho... Vamos aproveitar a fuga então dos Orcs, né? Vamos fazer um acampamento aqui. Precisa fazer acampamento? Mas já... Já tá feito. Já tá feito, né? Só que a gente sentar e comer... Já tá feito. Pô, aqui... Aqui, ó. Agora você tá... Agora você tá no meu tamanho. Você tá até maior. Você tá até maior. Pô, mas você viu que os Orcs tinham nomes estranhos? Os Orcs ainda não tem aqueles nomes. Eles estavam se chamando também com o nome dos deuses. Não sei por quê. Nome dos deuses? Ah, você não conhece os deuses, não? Ah, o Orlando já deve ter me falado. Eita, dormiu? Não é aí, mano. Dorma ainda não, velho. Dorma ainda não. Dorma ainda não. Tá muito cedo. Calma aí, pô. Foi um deslize aqui, pô. É, o Orlando deve ter comentado um deus ou outro. Eu não entendo muito bem desse negócio de deuses, não, né? Porque onde eu vivo ali... Não tem nada sobre deuses. Foi sem nenhum de deuses. Acho que até nem existe isso. Tudo respeito aqui. Calma aí. E onde você veio? Ah, eu vim de... Sabe, tipo, na coluna centrais, depois que você segue reto na estrada, a gente anda por alguns quilômetros, né? O Orlando nem me falou, na verdade. Porque quando é criança... Ah, eu nem lembro direito, né? Só lembro de morar com o Orlando, que os caras me levaram lá e eu fico lá com o Orlando e o Orlando também não fala nada. Onde não é fofoqueio, não? E aí você vai e não presta atenção nas aulas do Orlando. Ah, aí fala muito de magia, magia e não sei o quê. Isso daí, beleza. E aí você não tem prestado atenção. Ó, tinha um que tinha, que se chamava Calmi ali. Calmi? Sim. Calmi, ele é conhecido como o deus da justiça. Da justiça, sim. Ele é justo? É, aparentemente ele é. Mas ele... Existe um panteão com 20 deuses. E o Calmi, ele era o líder do panteão. Ele era o líder? Saiu? Saiu. Ele perdeu seu posto de líder pra Valkyria. É a deusa da humanidade. Inclusive tem uma cidade bem bonita. Uma estátua bem grande dela lá. Mas pra ele, Valkyria é deus dos humanos. Ela é humana? Ela é uma humana e deusa. Como é que a humana virou deusa? Me explica isso pra mim agora. É, nesse... No mundo em que vivemos, qualquer um pode virar um deus. Contanto que você tenha devotos o suficiente, você seja poderoso o suficiente para ocupar um cargo no panteão. Então, tipo, deus existe, né? Existem. Clérigos existem, eles usam milagres. Ah, nunca vi ninguém milagre, não. Eu só comia mesmo. É, não é muito legal, não. É, os holandros ficavam soltando as magias do ex-conno, mas nada, tipo, ah... Eu imaginei que o holandros é um mago, né? Os livrinhos dele lá. É, ele fica... É, isso aí. E aí, eles... Faz cinco anos pra soltar uma flechinha aqui... Tipo isso, tipo isso. E eu resolvo melhor o problema. Entendi. É, ele solta uma flechinha e fica cansado. Eu não entendo também, não. É, aí tu... Eu aposto que ele pediu pra tu pegar umas garrafinhas de algumas coisas. Certeza, manda direto, direto. Garrafinha azul. Nossa senhora. Ele já mais demanda, mas aí eu... Eu dei de tomar, não mudou muita coisa, não. Anda comigo que é sucesso. Esquece esse negócio de magia aí. Vamos fechar isso aqui então, né? Daí, e sim, tem uma coisa que o holandros me ensinou que eu acho que eu até fiquei um pouco mais forte. Deixa eu ver aqui. Tem um tipo um livrinho aqui que eu posso aumentar minhas habilidades. Ó, eu tenho uma coisa tipo Constituição, Força, Destreza, Inteligência e Sorte. Eu posso aumentar algumas habilidades minhas aqui. O que você acha que eu melhoro aqui? Bota tudo em sorte. Eu acho que a gente vai precisar. Talvez seja uma boa ideia mesmo. Será que eu boto tudo em sorte? É, eu botei tudo e não botei tudo em tamanho. É, aconteceu isso aí. Entendi. Eu vou botar, então... Eu vou colocar em sorte mesmo? Não, tudo é. Eu vou botar... Eu tenho um ponto. E esse um ponto vai me tornar mais forte. Qual o problema de ter um ponto? Bota força. Força, tá. Botei um ponto em força. Agora eu acho que eu não me sinto mais forte ainda, não. Mas o holandros me explicou, mas quando eu era mais novo, sobre esse negócio de pontos aqui, de atributos. Eu não sei. Eu não acredito muito nessas coisas, não, né? Mas... Acontece, né, o holandros? Funciona, confio que funciona. Funciona? Funciona. Você é um velho sábio, né? Eu tô imaginando que você é muito sábio, né? Eu não sou velho, não. Não, você não é velho? Você tem quantos anos? 136. E não é velho? Não. Tudo bem. E você é de onde? Eu sou de Doheri. Fiquei embaixo do chão. Que mentira, velho. Não, você não vai chegar lá. Ó aqui, é feio! Vai ver o que tem aqui! Rapaz, eu acho uma das entradas. Serão? Ei! Ei! Não quero ir pra Doheri agora, não. Calma aí, também. Doheri no tipo céu? É, não. É tipo o mundo embaixo da terra. Porém, apenas os anões sabem como entrar lá. Ah, é segredo? Nenhum não anão sabe entrar. É, é segredo. Então conta pra mim como é que entra lá. Não posso. Então tu não sabe. E tu não contaram, não? Não, eu fui banido de lá. Oxi! Por quê, velho? Aí quando alguém é banido, eles apagam a sua memória e as entradas que existem. Que mentira, velho. Tu tá com duas entradas na cabeça aí. É, agora eu tenho duas aqui, ó. É só me preencher, mano. Talvez tu lembre. Eu confiei em alguém errado aí. E aí, pra eu recuperar a minha entrada. Aham. Eu tenho que caçar ele aqui em cima. Entendi. Não, tu vai recuperar, mano. Eu confio nessas tuas entradas aí. É, vai ser legal, mano. Vai ser legal. Eu acho que é o acampamento que dá tranquilo. Dá pra gente dormir aqui, né? Quem faz a primeira vigília? Vigília? Não, eu vou dormir direto. Segura a vigília. Você vai dormir direto? Eu vou dormir direto. Você vira aí, porque vigília. Eu vou te pegar dormindo. Não, não. Eu vou dormir não, então. Eu fico na vigília. Eu fico primeiro. Tá bom, tá bom. Ó, ó. Ó, dormindo. Fala abaixo aí, ó. Traga uma caminha, velho. Será que eu não trouxe minha caminha? Deixei lá. Bota a pedra de travesseiro ali, vai. Deixa de coisa. Caraca, pega a pedra de travesseiro. Cadê a pedra? Aqui, eu pego. Pega o livro. Bota teu livro aí de travesseiro. Calma. Vou pegar a pedra aqui. Pronto, acho que aqui vai dar pra dormir legal. Fala abaixo aí. Ficou olhando, ficou olhando. Ó, ó. Nossa, não ficou? Nossa, tô meio mal aqui na soneca. Pronto. Vai dar escoliose daquele jeito lá. Nossa, não ficava velhinho, vai. Vou dormir. Faz silêncio aí. Mas daqui a pouco eu te acordo e eu dou. Tá bom. Borges, sobe logo aí. Vem da mão, vem da mão. Vem da mão pra me derrubar. Pô, não. Vou te enchar. O acabamento deve ser aqui. Nossa, olha aqui. Meu Deus, quantos óculos. Olha aquele gigante. Mano, só tem... Você é o meu reforço pra isso tudo. Eu? Eu não era pra estar aqui? Não, amor. Tá fazendo meu reforço? Fala abaixo. Cuidado, cuidado. Ele pode estar olhando pra gente. Meu, tu tá criou aqui. Ele virou, ele virou. É o Bartram ali no meio? Meu Deus. Tem um mano ali no meio. É o Bartram? É o Bartram? Tá, vamos pensar numa estratégia pra gente ir lá. E, e... Peraí, peraí. Ele vai cortar a mão dele. Não, não, mas não deixa ele levar a mão dele. Não, não, não faz... Peraí, peraí. Peraí, peraí. Tu errou. Parabéns. Vai todo mundo vindo a gente. Ele nem virou, velho. A salta da gente é essa, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não vai fazer... Não, 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 não. Peraí, não, peraí, José. Peraí, José. Peraí. Esse José é muito burro. Burro. Pula em cima dos ovos. Burro. Meu Deus. É o fim do mundo. É o fim do tempo. Acabou. Aqui acabou.